E um jovem foi morto a facadas pelo irmão na região metropolitana. Os dois brigaram por causa de um som alto. A mãe viu tudo, só que não conseguiu impedir o crime. Balança! O crime foi no bairro Emboabas e chocou a população aqui de Caeté, que fica na região metropolitana de Belo Horizonte. De acordo com a polícia militar, a vítima de 37 anos estava tomando banho e ouvindo um som muito alto. Isso teria irritado o irmão que havia acabado de chegar em casa. Inclusive porque a mãe deles estaria passando mal. Houve primeiramente uma discussão verbal e depois a vítima foi agredida. Ele chegou na residência, se deporou com a situação da mãe passando mal e o som muito alto, acreditou que o irmão estava se omitindo em dar assistência à mãe. Começou um atrito entre ambos, entre os irmãos. Nessa discussão, ele acabou dando uma facada na vítima, no Fabiano, e acabou pegando no peito. Foram duas facadas. A mãe presenciou tudo? A mãe presenciou tudo. O autor das agressões, que tem 33 anos e passagens por dano ao patrimônio, tráfico de drogas e roubo, fugiu de moto, levando a faca usada no crime. Já a vítima foi socorrida por populares e levada até um hospital da cidade, onde acabou morrendo. A gente já tem a placa da motocicleta, tem a autoria definida, a gente está no encalço do autor. Véspera do ano novo, passamos agora pelo Natal, um momento em que a gente tinha que estar celebrando o amor, a compreensão, o diálogo. Uma simples discussão familiar redundou aí no homicídio, né?